Serena Williams está a superar seu primeiro obstáculo em busca de seu 17 Grand Slam de Ejabri de Austrália e seu 22 Grand Slam. Serena está derrotada a italiana Camila Giorgi de um straight set 6-4 e 7-5. Taiga Taekwondo a câmbia de facilidade agora treina Piedra Plata. Taiga Taekwondo a mover para treinar Complejo Deportivo Franklin Barreño, camina tem mais espaço, já com a escola, com mais alunos. Vamos começar com um ano novo e nós estamos em uma inovação que nós estamos pensando para ter uma sala mais grande, já que a escola cresce. E não simplesmente sei, mas que não tenho uma visão para dar um treinamento muito grande para seu estímulo e para sua técnica seja mais importante. Más estabil. Um chá que está trein, somente dois dias para cima, não está, em minha opinião, não está, não tem uma consistência do trabalho que está fazendo, que não está vinendo a fazer. Então, por esse motivo, nós estamos comendo a trabalhar mais dias de treinamento. E é o motivo que nós sabemos que não está, porque nós estamos comendo a Taekwondo, só, e não tem outro deporte na sala aqui. Isso significa que nós propõe o que realmente nós temos, nosso próprio domínio, nosso próprio espírito, diferentes coisas que me estão trabalhando para me chegar lá. E realmente, essa é a ambição que nós estamos comendo a Taekwondo, onde nós portamos, o local não está de mim, mas o espaço sim está de mim. Isso significa que nós podemos crescer mais e nós portamos mais pessoas para entrar em treinamento. Além disso, nós temos dois ou três treinadores que não estão me ajudando a mim, o qual está a advertir a mim, o Luciano, e a minha irmã também, que estão me ajudando de vez em quando. Então, a escola cresce com a membresia, e eu tenho um membro, um padre da minha escola, que não está 100% detrás de mim, para nós lograrmos os objetivos. Sim, eu tenho uma parte mais pequena, o Jopi, o Caranova, muito grande, porque você tem um problema de viajar também, tem algo de Taekwondo? Sim, e o mais grande é que você tem algo bom para Piraplá, porque nós não temos quase muito em direção de Taekwondo. E várias pessoas viram em Puntra, para que você tem muitas aquinas da escola de Taekwondo, e isso significa que é algo bom para nós. Isso é algo que eu tenho mais experiência, e o que a minha irmã gosta, que portar nos potinhos mais membros da direção da localidade de Piedra Plata. Bom, é que todos tem a localidade nova na Piedra Plata. E a escola de samba do Brasil está em pleno ensaio, não somente para o Carnaval, mas para o Olimpíaco também. Aruba bem, tem o formato que falta de hoje em dia. Mas o que é? Como está? O Olimpíaco também está em pleno ensaio, não somente para o Carnaval. Todos em dia, vai, é fiesta de Olimpíaco Start. Diga, estamos vendo, Rony.